Jesus, te posso ver Vivo, sonhando Sonho acordada Vida boa é vida de amor, samba com trabalho e suor Pode me sofrer sem teu ouvir Porém Eu vi o lama Sujo de lama Vida boa é vida de amor, samba com trabalho e suor Taxa mani sua, a continue sua tento de morir Vida boa é vida de amor, samba com certeza Bona é vida de amor, samba com a cair Vida boa é vida de amor, samba com a cair Pela é vida de amor, samba com a cair Tchau, tchau. 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 Tchau.